Oi Moreno Oi Moreno Oi Moreno Oi Moreno Zé aí Na peleja Oi 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 . 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 É muito bom para a gente ficar Só que o velho nem capturou, mas está com o leu comete dele lá Está meio neto Vai moreno, Lê Tudo bem, Lô Tudo bem, Lê Tudo bem, Lô Tudo bem, Lê Tudo bem, Lê Vamos lá Depois de sair Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?